Olha só, hoje é dia de... De que lá? Tirar jambo? Sextou, hein, pessoal? Sextou? Será que sobe, mano? E ele sobe, hein? Só vai arrancar os vermelhinhos. Os mais saborosos. Deixa eu ver se esse aqui tá bom. A safra tá acabando. Encomenda já seu jambo, ó. É. Encomenda, encomenda. É só vir aqui na casa de Dona Vivi, né? Qual o número do celular? Anão, suposto. É o 39155008. 999155008. Encomenda o seu jambo. Encomenda enquanto não acaba, viu? E a hora que acabar, só no final do ano. E o bicho tá saboroso e tá grandão esse ano, hein? E a lã tá pra ir na festa ali, ó. E até amanhã tem bastante pra me vender. Se caso alguém quiser, é só procurar. Vai cair, moço. Vai cair? Você cai, você cai em cima da cabeça dela. Se até amanhã, se alguém quiser, é só me procurar nesse novo telefone. Amanhã, ó. Tá querendo comer um jambo, nunca comeu? Liga aí pro telefone que ela vai me entregar aí, ó. Tem que tá pequena. 999... 999155008. 5008. E você vai comer os melhores jambos de Paramirim. Um saquinho de um quilo, cinco reais. De dois quilos, dez reais. E o bicho tá caindo. Cinco reais um saquinho de um quilo. Um quilo. E de dois quilos, dez reais. Vou mostrar aqui pra você ver o tamanho do pé de jamba, hein? Olha o bicho, parece lá o Natal.